Então, prosseguindo esse exercício aqui, nós vamos substituir para ver se já conseguimos obter um resultado. Então, aqui, botamos o zero menos a raiz de 1 menos zero sobre zero. Já estou vendo um zero embaixo, estou vendo o problema. Em cima vai dar 1 menos 1 sobre zero. Deu zero sobre zero, caímos numa indeterminação. E aí, como podemos fazer? Para resolver essa indeterminação, quando tem raiz desse jeito, eu já tenho sugerido que a gente multiplica pelo conjugado. E o conjugado aqui, vai ser este aqui, que tem as raízes com o sinal trocado. Tem as duas parcelinhas, o sinal de menos vira mais. Fica 1 mais x, sinal trocado. Quer dizer, se aqui é menos, vai virar mais. E se aqui for mais, vai virar menos. Raiz de 1 menos x. E aí embaixo, para não alterar, o que eu tenho é raiz de 1 mais x, mais raiz de 1 menos x. Ok, agora nós vamos pegar essa parte de cima, que está me parecendo produtos notáveis, e vamos destacar e trabalhar ela isoladamente. Então, comparando aqui o que eu tenho, a primeira parcela é raiz de 1 mais x, e a segunda parcela é raiz de 1 menos x. Aqui estão os produtos notáveis. Eu posso colocar este primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. E aí, vamos simplificar, se possível. Então, vamos colocar aqui, raiz de 1 mais x elevado ao quadrado, menos, agora o b, né? O b é raiz de 1 menos x, raiz de 1 menos x ao quadrado. Simplificando este 2, este 2 vai dar 1 mais x, este 2 com este 2, menos 1 menos x. A resposta aqui, tirando este parênteses, vai dar 1 mais x menos 1 mais x. 1 menos 1 é zero, a resposta será 2x. Então, a conclusão que eu chego é que tudo isto aqui que eu tinha, isto tudo foi trocado por 2x. Vamos levar este resultado para o nosso limite. Então, cá estamos, né? Isto aqui tudo vai ser trocado por 2x, e vamos copiar para ver se já fizemos algum progresso. O limite, quando o x tende a zero, em cima fica apenas 2x, como a gente tinha já concluído, x, que é isto aqui, vezes raiz de 1 mais x, mais raiz de 1 menos x. Tudo isso quando o x tende a zeros. Eu noto que aquilo que estava zerando já se destacou aqui, ó. x e x, se botar x, zero dentro do x dá zero e zero. Então, eu corto este x com este x, ó. E o problema vai estar resolvido. Vamos botar uma canetinha vermelha aqui, corta este com este. E, prosseguindo, copiando tudo sem este x, vai dar limite. Quando o x tende a zero, em cima fica apenas o número 2, e embaixo, raiz de 1 mais x, mais raiz de 1 menos x. Substitui o x por zero, vai dar 2 sobre raiz de 1 mais zero, mais raiz de 1 menos zero. Então, aqui vai dar 2 sobre raiz de 1, é 1, mais raiz de 1, é 1 também. Ora, vai dar 2 sobre 2, e 2 sobre 1, todo mundo sabe que é 1. Então, este é o resultado daquele limite, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto